Agora é o Manu Tocinho Tocinho Vamos lá. O Manu tá onde? Ah, já tá aqui. Ah! 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 Vai, 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 vai! Ah! E agora eu vou misturar os ingredientes. 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 O que você está fazendo no nosso programa, você pode falar no meio, falando, o que você está fazendo no nosso programa, você pode falar no nosso programa, você pode . . . com o selvagem, você pode tabular sensações sobre o nosso programa, ou seja, como repro Dragão Barry vai para o nosso programa . . . . . . com o seu projeto, Cr andato, está cumprindo ? . . . . com o seu jogo, rése到 o marvelous, Está falando aqui desconexão 3% É normal, é quando você encerra partidas da hora É normal, é normal É normal, é normal É normal É normal E agora é a vez de quem? É a minha? Ah, isso foi. Foi! E agora? 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 Ready, ready, ready! I have to move on, I have to move on. Alright, ready to dive on. Agora é a vez de quem? Lá no ônibus, né? E agora é a vez de quem? Sua vez! Sua vez! Pega o Leon aí! Aqui, aqui! Vai, vai, vai! Caramba, não tá... Mais um mesmo! Tchau! Agora eu posso usar a Helena com, acho que com conteúdo extra. Ó, pode até colocar, acho que vai compreender a Helena com 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 a Helena. A Helena com 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 Obrigado.